Olha, há várias ervas. Aqui eles vendem qualquer coisa, que movimento de dia, movimento enorme, estou esperando o meu colchão para receber, porque ontem não deu, e por isso eu espero hoje, eu espero hoje muito movimento até aqui, aqui essa casa não é mesmo na Praça Estrela, mas é quase, por isso dá para ouvir todo esse barulho, todo esse movimento. Não, é meu colchão, não sei, vamos ver. Tanto, isso ainda é pouco. Isso ainda é pouco, as vejas aqui gritam e as pessoas passando vendendo várias coisas. Minhas plantas estão aqui, crescendo essa planta aqui, olha, ela cresce rápido, essa aí parece que quase morreu, mas voltando a viver. Essa também, tenho três, quatro plantas. Aquelas que estão conseguindo lá. Eu gosto quando elas, as mulheres carregam coisas na cabeça, até sim, tem muito equilíbrio. E a minha planta aqui, minha plantinha floriu muito, ai, vida. Por isso assim, eu estava aqui fazendo um prato que já acabou. E comprei mangas, papaya e tudo e vou tomar agora com vocês minha meia de leite. Ai, muito tempo que eu não dormi, mas vou tomar essa minha meia de leite para dormir melhor. Parece o meu colchão. É aquele. Parece que sim, colorido, vai acertar um colorido. Uau. Meu colchão. É para nós? Aham. Qual o chão? No chão. Aham. É aqui, eu vou abrir. Eu vou descer lá. Só que você não coloca aqui no chão, porque aqui é muito sujo, ok? Não coloca aqui no chão, porque aqui é muito sujo, ok? Aqui mesmo, eu vou descer. Olha que colchão fofo. Olha que colchão bonito. Gente, eu comprei nessa loja que fica na frente de Fragata Central. 10 e 900. 10 mil e 900 escudos. É cento e... Quanto dá em euros? 108 euros, mais ou menos assim. Olha como ele é lindo. Ele é ortopédico, mas meio macio, fofo. Minha mãe queria mais, assim, mais grosso, mais duro. Mas nada, tem que ter desse preço. Esse ano, esse mês também vou passar fome, porque comprei colchão. Gastei dinheiro para entrar aqui, muita coisa que devia comprar. E junho também, mas desde julho já vou economizar. Não. Mas ele é muito, muito bonito. Olha como é lindo. Ele é... Uau! Enorme. Tamanho de olho, só que dá para passar. Desse... Desse negócio eu vou fazer capas para essas cadeiras. Porque deixando esse couro, né? Deixando, perdendo aqui. Vou fazer, né? Porque deixando esse negócio preto. Deixando, mexendo essa cadeira velha. Deixando pelinhos. Devo arrumar. O Senhor nos deu essas duas cadeiras, graças a Deus. Mas colchão já temos. Dá para passar aqui desse lado. Olha como ele é lindo. Nem quero colocar alguma coisa nele. Ele é bonito, bonito. E deu tamanho quase, quase, quase igual. Só um pouquinho mais grande. Que não havia. Mas vai ter cama para minha mãe. Porque ela sofre de osteocondrose. E também essa coisa para banheira. Nos comprou. Que trava para não cair. De quando tomando banho. Também. E aquelas coisinhas que eu coloquei. Aqui o sapo. Casinhas do fogo. Assim está ficando mais confortável. A nossa nova casa.